Olá, meu nome é André Maranh e eu vou apresentar a minha pesquisa realizada em parceria com a professora Márcia de Almeida Vizuto, docente do Instituto de Física da Universidade de São Paulo e responsável pelo Laboratório de Acreometria e Ciências Aplicadas ao Patrimônio Cultural do Instituto de Física da Universidade de São Paulo. Nossa pesquisa foi realizada no Museu de Acho Contemporânea da USP, o MAC USP, que fica localizado nesse prédio, projetado pelo arquiteto Oscar Niemeyer, onde funcionava o antigo Detran, em frente ao Parque de Ibirapuera, na cidade de São Paulo. Para a realização dessa pesquisa, nós procedemos de acordo com as metodologias de conservação e restauração de arte contemporânea, fazendo o levantamento tanto do histórico da obra quanto do artista e a sua poética visual, procedendo em seguida à aplicação dos exames elementares e composicionais, o processamento dos dados e avaliação desses resultados e a comparação desses resultados com a documentação museológica. As técnicas utilizadas para essas análises, esses exames elementares e composicionais, foram análises não destrutivas, sendo elas a espectroscopia rama, que permite a identificação da estrutura química do material, e a espectroscopia de infravermelho, com transformada de Fourier, que permite identificar os compostos e a natureza de suas ligações. E aqui nós temos a primeira das três obras analisadas. Essa é uma escultura de acrílico da Erick Steinberger, artista húngara que veio para o Brasil na década de 70 e expôs na Bienal. Essa obra foi adquirida pelo MAC após a Bienal. Temos esse painel do Sérgio Romagnolo, artista paulistano que trabalha com plástico há muito tempo, e também é professor do Instituto de Artes da Unesp. Essa obra tem 2,34 metros de altura por 3,5 metros de largura, portanto é um painel de grande dimensão. E aqui nós temos a nossa terceira e última obra, que é uma escultura do artista italiano Marco Lodolla, que trabalha com esculturas luminosas já há um bom tempo e tem esculturas espalhadas pelo mundo. Essa escultura ficou numa exposição em São Paulo em 2004 e foi adquirida pelo MAC em 2005. Aqui nós temos uma foto da obra desligada, guardada em reserva técnica. E aqui nós temos uma foto da largura da obra. Apesar da placa base de sustentação ter 90 centímetros, a largura da escultura é de apenas 30 centímetros. Então, nós fizemos primeiro análise de FTIR e pudemos comparar com o material de referência do catálogo Resenkit. Não tivemos compatibilidade para acrílico, como a documentação do Museu Sugeria, que o material da obra era acrílico, mas encontramos compatibilidade para policarbonato. Aqui nós temos as principais bandas de compatibilidade para policarbonato. Lembrando que o material de referência do Resenkit foi medido nas mesmas condições que a obra. Mas nós encontramos algumas placas constituintes da obra de um material diferente, que não era compatível com policarbonato. E após testes com os materiais de referência do Resenkit, identificamos que esse material era poliéster. E aqui, para fazer a confirmação dos resultados que encontramos em FTIR, nós temos a espectroscopia Raman, que identifica a banda de compatibilidade tanto para o policarbonato quanto para o poliéster nas áreas analisadas. Identificar os materiais constituintes dessas obras de arte contemporânea é de extrema importância. Não só porque corrige e preenche lacunas na documentação museológica, em especial a ficha catalográfica da obra, como também é possível adotar métodos adequados de conservação preventiva e limpeza. Além de poder promover e estender essa pesquisa para as demais obras constituintes de plástico, no acervo do MAC USP e para demais museus. Além de abrir caminho para novas pesquisas e manter o MAC alinhado com as pesquisas feitas para plásticos nos acervos em museus e instituições culturais no mundo. Muito obrigado.